Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto As 77 palavras, a escritora Margarida Fonseca Santos O que seríamos de nós, aliás, já há a porta estranha Quando não entra a Margarida, estudiu adentro Ah, meu Deus, é tão exagerada esta Helena Para diariamente estar aqui e partilhar a sua paixão pela escrita Margarida, a escrita criativa cada vez está mais na moda Tem esta ideia, não é? Sim, está muito na moda Só acho que realmente há, no fundo, algumas interpretações erradas da escrita criativa Porque há muita gente a achar que fazendo o gosto de escrita e criativa Vamos ser todos escritores e não é bem assim É, de facto, uma coisa bastante mais vocacionada para estarmos divertidos a escrever Nos conseguirmos libertar de emoções ao escrever E, portanto, eu sou completamente a favor de que nós, através da escrita criativa Nos tornemos melhores pessoas e até nos possamos compreender melhor Não necessariamente, quando depois a necessidade de andar a publicar Não é isso, é mesmo como crescimento pessoal E a escrita criativa tem esta vantagem de, no fundo, nos pôr nesta situação Que é, no fundo, fornecer um obstáculo para nos obrigar a contornar a nossa forma habitual de escrever E quando digo forma habitual de escrever, se calhar também digo a forma habitual de pensar Porque com um destes obstáculos nós acabamos por ter que passear dentro da nossa cabeça de maneira diferente E isso não só traz melhorias extraordinárias para a escrita Mas também traz uma grande melhoria em termos cerebrais Porque nos obriga a pensar de forma diferente Mas está realmente muito na moda E eu acho que quanto mais são difíceis os tempos Mais as pessoas se fugiam na escrita para se organizarem também E, portanto, vale sempre a pena Saia do armário e faça um curso de escrita criativa Porque, no fundo, vai ter o armário com mais partaleiras, com mais espaço Inclusive com mais roupa, neste caso, substituindo aqui a roupa pelas palavras Porque conseguimos adicionar mais palavras ao nosso vocabulário Sim, sim E, sobretudo, porque a escrita criativa funciona em modo de jogo E sempre que nós estamos em modo de jogo, a pensar A associação de ideias, as memórias, tudo isso fica muito mais fluido Portanto, vale mesmo a pena, até por exercício mental Fazer coisas de escrita criativa E, portanto, é mesmo uma janela que se abre É mesmo Bom, agora não vamos abrir a janela que está frio E porque estamos em modo de jogo, passo o dado para a Margarida Que história é que temos hoje? Ora bem, hoje temos a história do Miguel Jerónimo Ele tem 15 anos e escreve-nos de Portimão E agarrou naquele desafio Radio Sim Que tinha, as palavras atrapalharam-se dentro de qualquer coisa E o Miguel escreveu Rodrigo e Teresa, ambos de pouca idade e sempre juntos na secretária da escola Aliavam-se nos trabalhos propostos pela professora Que tolerava a situação como resultado de vários anos de convivência permanente Certo dia, uma das tarefas da aula consistia em verbalizar o amor Teresa levantou o dedo, prontificando-se de imiado para ir ao quadro Onde escreveu com letra miúda As palavras atrapalham-se dentro do coração Que não nasceu de acionário Rodrigo, tu és a maior delas Ah, se não é lindo Está muito engraçado Rodrigo, desparado Miguel, está de parabéns Porque de facto foi agarrar num sentimento e pô-lo de uma forma lindíssima Fechamos a semana da melhor maneira É verdade Margarida, marcamos encontro amanhã Até amanhã Amanhã não, desparado Até hoje é sexta-feira, Margarida E você vai atrás Eu vou atrás Não é que amanhã é desafio, mas não dizemos nada Pois, pois não Exatamente, dizemos segunda-feira Portanto agora ficam a pensar Ou quer dizer hoje? Não Não, segunda, não é? Pronto, a culpa não é minha Margarida é que não quer dizer hoje Não, eu posso dizer, mas... Não, desde segunda-feira Claro que não, então Não vamos dizer o desafio a 19 Se o desafio é 20 Portanto tem que ser neste caso Faltam só duas aretas Então até segunda, Margarida Bom fim de semana